Será que a gente tá lembrando de todo mundo, hein? Deixa eu ver. Esse clássicos da Cacau pro tio Luiz já virou tradição. Perfeito. Aqui, ó. Pra minha irmã, o Baites com fone, ela adora. Olha lá o lacrime pra minha mãe. Chega, chora. Perfeito. Ai, deixa eu ver pras crianças da família. Aqui. Aqui. Ai, que bonitinho, gente. Belas com os caíntes. Não, não, não. Eu choco o moço. Tem até a toquinha. Perfeito. Pode levar. Vamos lá. E esse ovo do Barcelona que vem com uma bola? Mas pra quem, ué? Era uma surpresa. É pra você, marido. Sensacional. Cacau Show. Feliz Páscoa. Feliz hoje.